Ó que ela faz na pico, ó que ela faz na vara Olha o que ela faz na pico, olha o que ela faz na vara E ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo, ai mulher Vou te tacar e o pinto, então vem fuder comigo, ai mulher Vou te tacar e o pinto, então vem fuder comigo, ai mulher Ó o que ela faz na pica, ó o que ela faz na vara E aí DJ Tiago, man, solta essa porra, vai E aí, foi aqui no momento, aquele pick, aquelas coisas, mena Ó o que ela faz na pica, ó o que ela faz na vara Olha o que ela faz na pico, olha o que ela faz na vara E ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo Vou te tacar-lhe o pito, então vem fuder comigo Vou te tacar-lhe o pito, então vem fuder comigo Olha o que ela faz na pico, olha o que ela faz na vara Olha o que ela faz na pico, olha o que ela faz na pico